Oi, gente! Bem-vindos ao, finalmente, Tidal Track do álbum do Jimin. Gente, sério, acordei mais cedo de novo porque, como sexta-feira passada, eu tenho aula hoje de manhã, então acordei mais cedo pra vir gravar pra vocês. Jesus, gente, eu já até coloquei aqui pra já ir adiantando. E eu tô extremamente ansiosa, eu não sei o que esperar. Eu acho que vai ser uma vibe de dramatização, com sexo, com melodia. Enfim, gente, só vamos, só bora. Meu Deus. O violão! Django! Django deu o spoiler. Gente! Ai, que os olhos lindos! Gente, que coisa mais linda! Oxi! Anfim. Ó. Anna. Anfim. Anfim! 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 Gente, eu não tava esperando o Fernando disso Mas às vezes eu tô com muito calor Gente Depois eu vou colocar com letra Pra ver como que é Gente, essa brusa Essa brusa vai ter algum significado Gente, não, colocaram pessoas se beijando no clipe Gente, não, para O Parque de Min saiu do maravilhoso Gente, é uma coisa totalmente diferente do que eu tava imaginando É o Parque de Min, mano Eu tava esperando o que? Gente, eu quero pegar essa referência dessa mão Mano Para, gente Meu Deus, é uma coisa totalmente diferente do que eu tava imaginando Eu achei que ia ser uma coisa melodramática Com uma vibe sexy E, mano, o Parque de Min tá na balada Eu acho que nós podemos continuar com a vida Eu acho que nós podemos continuar com a vida Eu tenho medo que tudo vai desaparecer Só me confie em mim Eu acho que nós podemos continuar com a vida É isso aí. Tchau. Gente, eu tô muito chocada. Gente, eu tô sem palavras? Simplesmente isso. Eu tô sem palavras. Eu não sei nem o que dizer. Gente, não para. Gente, eu ia falar uma coisa que eu acho que a música significa. Mas eu vou ficar quieta. Porque se eu tô caindo em questão de chip, vão cair em cima de mim. Mas, mano, conceito... Ai, gente, tô com calor, peraí. O conceito, tipo, colocaram pessoas se beijando no vídeo, gente. Isso nunca aconteceu. Tipo, lógico que já aconteceu, mas é muito raro se acontecer. Porque... Coreia, né, gente? A gente sabe como que funcionam as coisas. Parque de mim. Gente, sendo a pessoa mais linda deste mundo. Gente, eu não sei nem o que dizer. Eu tô sem palavras. De verdade. E eu só não vou reagir às músicas agora, neste momento, porque eu preciso ir pra faculdade. Mas eu vou gravar um vídeo reagindo às outras músicas de Face. E meu Deus, Jesus amado... Não, gente, para. É muito perfeito, gente. Com certeza tem referências que eu não consegui pegar direito. Eu acho que as referências foram bem mais escondidas. E quando a gente percebeu em Set Me Free... É isso, entendeu? É Parque de Mim. Chegou a era que, finalmente, ele está sendo enaltecido como ele merece. Como ele sempre mereceu. E mostrando o artista perfect. Incrível. Como a gente sabe que Parque de Mim é, né, gente? Então... Meu Deus, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Para ativar um sininho. Beleza? E é isso, gente. Vão dar stream. Vão dar muito amor à Parque de Mim. E é nóis, gente. Beijo. Tchau. Anion. Tchau.